Olá meus amigos e irmãos, que a paz esteja com todos vocês e para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, onde eu passei toda a minha vida, fiquei 5 anos como pastor e em 2008 pedi meu desligamento porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. Mesmo sendo parente de dois bispos antigos da instituição, eu não quis ficar levando as pessoas a barganhar com Deus, eu não aceitei a forma de trabalho que é por meritocracia, lá quanto mais o pastor arrecada mais ele cresce, eu não aceitei pedir para sair, sofri muito por conta disso, fui muito injustiçado, injuriado, chamado de caído, perturbado, até hoje a gente é chamado disso, mas a gente tem que viver a verdade, a gente tem que seguir o que Cristo pediu, Jesus quer que sejamos as suas testemunhas e por conta disso nós fizemos esse canal no Youtube para divulgar a verdade e eu quero convidar você que está me assistindo agora a se inscrever no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like porque nós precisamos alcançar o maior número possível de pessoas e não só no meu canal, existem muitos outros canais que tem denunciadas hipocrisias, tem falado a verdade e eu quero convidar você que está me assistindo, que não aceita hipocrisia, que não aceita mentira, a se inscrever nesses canais os canais que eu quero convidar você a se inscrever são esses aqui, até fiz uma listagem o canal do nosso irmão Alfredo Paulo, o canal do Natan Silva, o canal do Marcelo Roque, o canal do Jair Francisco, o canal do Dallas, o Submundo Gospel, o Pastor Gilardo o Palhaço Cristão, o Palhaço Protestante, o Profeta Nervosão, o da Odesse, o canal do meu irmão Tavares lá de Angola, o Radical TV o canal do Marcelo Neto Sem Cortes, o canal Cristiane, Marcelo Brandão, Demendes, Vem Pra Verdade, o Valderni Souza, o canal do Rodrigo Andrade o canal Fato ou Fake, se você também está fazendo o seu canal, escreva aí pra gente, manda pra gente que a gente anuncia aqui pra você a gente divulga porque nós somos unidos, nós temos uma unidade porque falamos a verdade, falamos aquilo que é fato aqui não existem pessoas fake news, pessoas que estão fazendo teatro ou querendo ser popular, de forma nenhuma nós estamos aqui pra tentar abrir os olhos daqueles que estão ainda presos nesse sistema religioso e por falar nisso, nós vamos começar hoje uma série de vídeos fortes vamos fazer hoje uma série de vídeos só para os obreiros você que é uma pessoa que não sabe o que é um obreiro não faz ideia do que seja um obreiro e como trabalham, como funciona a chamada dos obreiros na Universal você vai saber tudo aqui nesse canal nós vamos fazer essa série de vídeos o nome dessa série de vídeos, como você pode ver aí na descrição é Angústia Silenciosa por que Angústia Silenciosa? já que são obreiros que supostamente servem a Deus porque é exatamente isso que eles sentem dentro deles eu até fiz uma publicação na minha página do Facebook você pode acompanhar aqui na descrição do vídeo você vai lá na página do Facebook eu coloquei uma publicação hoje colocamos uma publicação hoje dando detalhamento daquilo que nós vamos falar e eu quero ler o que eu coloquei pra você poder entender que antes de tudo antes de tudo o maior objetivo desse documentário dessa série de vídeos não é expor nenhum obreiro ou voluntário da instituição Igreja Universal do Reino de Deus expor ele ao vexame expor o constrangimento de forma nenhuma mas relatar os fatos vividos por mim e por milhares de pessoas que passaram ou estão passando pelas mesmas situações ou até piores mas nunca puderam compartilhar de suas experiências de exploração e humilhação por acreditarem que a obra de Deus neste mundo se resume ou se resumia em tudo o que acontece nos entornos da Igreja Universal do Reino de Deus por isso aceitavam por terem aprendido erroneamente que servir a instituição é servir a Deus por conta disso milhares de obreiros sinceros carregam em si muitos questionamentos diante de fatos presenciados por eles que colocam que vem colocando os obreiros em uma sinuca de bico principalmente nessas devidas denúncias que estão vindo à tona também a grande questão para muitos é o seguinte devo aceitar tais ordenanças ou discordar e ser visto como alguém rebelde e com maus olhos por isso o título angústia silenciosa pois é exatamente isso que aqueles que são sinceros sentem diante de todas as hipocrisias e heresias vistas na Igreja Universal então essa é a introdução dessa série de vídeos que vamos fazer aqui meu irmão e para você que quer saber eu vou deixar para você a descrição de todas as partes que nós vamos falar serão em média 25 tópicos que nós vamos abordar aqui vou abordar aqui 25 tópicos falando tudo sobre o obreiro da Universal e você vai entender como que funciona quem são esses voluntários quem são essas pessoas que tanto dão a vida pela instituição então até coloquei aqui alguns parâmetros que nós vamos abordar nesses vídeos e nós vamos falando conforme a gente vai falando eu peço a você que é obreiro ou que foi obreiro faça seu comentário escreva aqui se nós estamos falando a verdade conte um pouco da sua experiência deixa na sua descrição aqui nos comentários do vídeo ele diz aqui primeiro comentário que vamos fazer primeiro tópico anota aí o primeiro tópico o que é ser obreiro na Igreja Universal tópico 2 como são selecionados os obreiros no meio dos membros tópico 3 a consagração de membros a obreiros nas reuniões por que fazem isso 4 as entrevistas para ser obreiro como acontecem 5 a compra e as constantes trocas de uniformes 6 por que os uniformes são tão valorizados 7 as aulas de obreiros aulas de obreiros separadas 8 o que lhes é compelido a fazer 9 o dia a dia de um obreiro da Universal 10 a responsabilidade sobre grupos e cobrança por resultados 11 o obreiro deve ser o primeiro a servir 12 por que aprendem que as humilhações e constrangimentos vindas de pastores e bispos são provas vindas de Deus 13 as principais campanhas antecipadas para os obreiros 14 a entrega total e a perda da vida social 15 numa emergência quem sempre paga a conta 16 os obreiros e a política da Universal 17 o significado de fato do termo colocar no banco e entregar uniforme 18 se alguém quiser sair de obreiro não está apto para entrar no reino de Deus porque olhou para trás 19 escolhidos para ganhar almas ou apenas encher as reuniões 20 se vira malandro 21 os auxiliares do show de exorcismo 22 com quem namorar casar e as ordens para separar 23 servos de Deus ou escravos do sistema 24 alguns relatos de ex-obreiros da Universal e o último que é o 26 Universal o império do século 21 então esses 26 tópicos que nós vamos abordar aqui serão importantíssimos porque é como se fossem como se fossem resumos de tudo que acontece na vida de um obreiro da Universal se você aspira ser um obreiro da Universal você vai pensar duas três vezes antes de tomar essa decisão porque eu não vou só falar dos obreiros não vou só falar do dia a dia e do que a Universal de como a Universal forma seus obreiros mas eu também vou ao final da do nosso dos nossos vídeos fazer um tópico que é a segunda parte disso vamos fazer 26 tópicos falando dos obreiros da Universal mas eu também vou explicar a diferença do obreiro de uniforme para o obreiro que serve a Deus inclusive eu coloquei também alguns outros tópicos nessa segunda parte que é o que é o obreiro com a visão bíblica com a visão do puro evangelho o que é o obreiro quando nasce o desejo de ser obreiro o que é ser um obreiro segundo a bíblia você vai aprender o que é ser um obreiro de verdade segundo a bíblia vamos falar de exemplos de obreiros na bíblia da antiga e na nova aliança qual a importância dos obreiros e a sua vocação então ao final dos vídeos ao final dessa série de vídeos falando a verdade a realidade que muitos obreiros passam eu vou falar sobre o contexto espiritual e você que é obreiro você vai procurar se analisar se realmente você está dentro desse contexto o contexto espiritual o contexto bíblico ou se você tem sido usado tem sido manipulado para as vontades e os anseios e as intenções dos líderes religiosos e isso também vale para você que é obreiro de uma outra denominação obreiro é tudo a mesma coisa tudo a mesma coisa quando o significado é o mesmo então meu irmão hoje como é o primeiro vídeo dessa série que nós vamos lançar aqui eu já vou falar hoje sobre o primeiro assunto nós vamos falar hoje sobre o primeiro assunto sobre o obreiro nós vamos falar aqui sobre o que é ser obreiro na igreja universal vai ser o primeiro assunto nós vamos falar talvez você que é uma pessoa que é um membro vou me dirigir a todas agora você que nunca esteve numa igreja ou você que já esteve você talvez chegue na igreja talvez já tenha visitado uma igreja uma instituição e viu aquelas pessoas com uniformes todas iguais geralmente o pastor fica em cima lá do do que eles chamam de altar né que é aquele elevado de pedra o pastor fica lá e os obreiros geralmente todos eles vestidos são como se fossem os auxiliares né eles ficam na parte de baixo que eles chamam de átrio erroneamente que nada tem a ver com átrio eles ficam no salão da instituição e na universal segundo o próprio estatuto do regimento interno deles que nós tínhamos em mão inclusive é eles dizem que o obreiro é o auxiliar direto do pastor ele é o voluntário é aquele que é colocado para auxiliar nas reuniões auxiliar nos trabalhos segundo eles então o obreiro é aquele que eles colocam para ajudar na reunião ajudar e é dentro desse assunto que nós vamos entrar profundamente nesses vídeos então existe sim você vai chegar numa instituição você vai ver lá e geralmente eles são caracterizados por uniformes as mulheres tem geralmente uma blusa e uma saia e os homens uma calça social sapato camisa e gravata na época há uns anos atrás na igreja universal há 25 anos atrás que é a época da minha família na universal não tinha diferença de uniforme todo mundo se vestia com qualquer gravata qualquer roupa as obreiras tinham uma saia longa depois passou a ter uma camisa com uma mãozinha você que é uma obreira antiga talvez você saiba exatamente que era uma saia azul uma camisa beige com as mãozinhas depois mudou a saia azul continuou e veio a camisa branca aí com aquele tipo aquele eu não sei encharpe não sei como se chama um vestido longo aí depois veio aquela camisa azul listradinha se lembra aquela azul listradinha das obreiras e o obreiro era gravata preta calça preta e sapato preto os obreiros deviam ficar com um uniforme impecável havia sempre o responsável dos obreiros que cuidava do uniforme dos obreiros cuidava do uniforme e a responsável das obreiras que cuidava do uniforme e de modo geral das obreiras isso é o sistema de trabalho da universal o obreiro é o voluntário ele é chamado para ser um voluntário para ajudar nas reuniões a universal tem várias reuniões então em todas as reuniões trabalha uma quantidade de obreiros eles fazem escalas e essas escalas eles trabalham nessas escalas eles trabalham nas escalas então o obreiro da universal ele tem essa função ele é chamado para essa função né ser um obreiro da universal é um sinônimo de força para eles por que é um sinônimo de força porque é o obreiro da universal que é a porta de entrada para as pessoas então é muito importante que a liderança da instituição convoque membros engajados depois nós vamos entrar nos outros tópicos mais a fundo sobre isso para que essas pessoas que são moradoras de comunidade moradoras de regiões possam ser os porta-vozes dele a porta de entrada para eles poderem sair da igreja daquele local para convidar as pessoas outras pessoas para vir então existia antigamente antigamente há uns anos atrás há muitos anos as aulas de obreiros aulas de obreiros e nessas aulas depois nós vamos entrar nos próximos tópicos então o obreiro é aquele que é o auxiliar do sistema ou da instituição vou colocar assim ele é convidado para ser o auxiliar não existe uma idade específica ele só antigamente eles colocavam o obreiro quando eles atendiam aquela determinada condição que eles colocam nos seus estatutos colocam naqueles primeiros livros que o Edir Macedo escrevia nos passos de Jesus que precisa ter uma série de coisas precisa ter seguir vários passos para ser um obreiro geralmente o obreiro ele é sempre aquele que está mais próximo aquele que mais frequenta aquele que está mais apto para ajudar porque o pastor convida você que pode ficar com a gente aqui para entregar jornal você que pode você que é um membro que já é batizado nas águas porque uma das condições para ser obreiro é ser batizado nas águas a primeira condição é ser membro tem que ser dizimista tem que ser dizimista tem que dar o dízimo então o pastor tem que ver naquela pessoa uma proatividade uma vontade de querer fazer mais aquelas senhoras que gostam ali de dar trazer a comida para o pastor solteiro então essa é a função o obreiro ele é o ajudante ele está ali ajudando na instituição é segundo o que eles colocam é assim que funciona então o primeiro tópico é esse o que é ser obreiro na universal então existe hoje uma quantidade grande de obreiros uma quantidade grande apesar deles incharem eles sempre falam que a universal tem 8 milhões de membros isso é mentira isso não procede não procede porque a tiragem do jornal folha universal que é de é de de propriedade deles a tiragem desse jornal geralmente no máximo é 3 milhões e mesmo assim sobra jornais nas igrejas mesmo se cada membro pegar um se cada um frequentador pegar um jornal não vai sobrar ainda então eles incham esse número não tem 8 milhões de membros no máximo tem 2 milhões e olha lá 2 milhões de pessoas estão ali estão ali e não redam um pé de jeito nenhum como tem muitas religiões pessoas que dizem eu sou católico e ponto final eu sou espírita e ponto final pessoas que estão nas suas instituições nas suas religiões e não largam não largam por nada então o obreiro ele é o responsável de organizar a reunião de organizar trazer as pessoas para frente de levar os outros a fazerem trabalhos fora da igreja de convite é aquele que está ali para pintar a igreja o obreiro ele é chamado para pintar para varrer tem dias específicos onde o obreiro tem que vir para poder limpar a igreja a instituição então depois nós vamos entrar no mérito daquilo que eles ensinam do que eles associam eles associam a igreja com a casa de Deus eles tornam o local sagrado ao ponto do obreiro se tornar autodependente e o obreiro acaba perdendo a sua própria vida e eles ensinam isso eles falam isso você tem que perder a sua vida fazer a obra de Deus então as pessoas que tem esse desejo de ajudar o próximo ou que tiveram com Jesus buscaram a Deus sinceramente elas acabam dando ouvidos a eles e se entregando como aconteceu comigo eu fui obreiro duas vezes duas vezes a primeira vez antes de eu vou contar um pouco sobre mim eu fui obreiro na época numa sede regional no Rio de Janeiro e quando eu fui obreiro eu fiquei pouco tempo fiquei um ano um ano e pouco como obreiro na época eu era um jovem eu subia a favela eu ia junto com os grupos eu estava sempre ali para que der viesse se você já assistiu aquele filme Tropa de Elite 2 ou perdão Tropa de Elite 1 não sei se você já assistiu naquela parte em que eles são convocados por Bop já assistiu esse filme que começa aquele primeiro aquele primeira cena de impacto neles todos eles em pé daqui a pouco vem o pessoal batendo neles pede para sair pede para sair eles gritando sim senhor o outro gritando assim pede para sair que eu sei quem você é ele sim senhor não senhor sim senhor é assim que funciona lá é ensinado hierarquia você tem que obedecer a palavra fundamental em toda a hierarquia da igreja universal é obediência eu até publiquei nós publicamos agora um vídeo falando até o próprio Edir Macedo falando nesse vídeo dos pastores que que permitissem que o áudio que ele estava falando fosse divulgado eram desobedientes então tudo circula em torno disso e os obedeiros são diferentes os obedeiros aprendem a ser obedientes você tem que obedecer e o obedeiro fala sim senhor e não senhor sim senhor e não senhor é assim que eles aprendem então não era diferente comigo era um jovem que eu era inconsequente fazia de tudo que eu queria agradar a Deus então porque eu queria agradar a Deus eu trabalhava estudava fazia curso e passava a maioria do tempo dando igreja era colando envelope era carimbando jornal era enchendo vidrinho com óleo com azeite com sal eu ficava ficava me dedicando ali porque eu achava que se eu fizesse aquele trabalho eu estaria fazendo a obra de Deus então dali daquele daquela experiência minha como jovem eu estive no grupo jovem fui no grupo de evangelização que eu despertou o desejo de eu ser mais usado de eu estar como pastor e até que eu me deparei com a realidade do sistema quando você entra por mais que o obreiro tenha 20 30 anos servindo ali acompanhando talvez algum escândalo aqui um escândalo ali sendo humilhado porque eu já vi muitos obreiros sendo humilhados eu já vi muitos obreiros passando por humilhação na minha frente então quem olha aquele obreiro uniformizado não faz a ideia daquilo que ele enfrenta daquilo que ele passa na sua vida pessoal e quando ele está lá dentro na reunião as grosserias que às vezes ele ouve então meu irmão para esse vídeo não ficar muito longo esse é o primeiro vídeo que nós vamos fazer tá e eu posso até complementar a primeira é a segunda parte falando que como são selecionados os obreiros no meio dos membros então para a gente poder fechar esse vídeo que serão muitos assuntos a falar muitos assuntos que estaremos falando aqui como que esses obreiros são selecionados é como eu falei para você para que uma pessoa seja obreira ela passa por um crivo primeiro ela precisa seguir toda a doutrina ensinada na universal ela tem que ter no mínimo seis meses de de igreja casos e casos na maioria das vezes na maioria das vezes é de seis meses a um ano como frequentador como membro tem que ser batizado nas águas tem que estar cheio do espírito santo cheio do espírito santo não quer dizer nada cheio do espírito santo e aí que eles fazem essas pessoas são convidadas você que deseja fazer parte eles sempre fazem um convite nas reuniões você que deseja fazer parte da aula de candidato obreiro eles fazem uma aula primeiro uma reunião com aqueles que querem fazer a obra falando tudo isso aí que vai passar por humilhação que vai servir que tem que ficar à disposição da instituição aquele papo todo aí depois que é feita essa aula o pastor geralmente ele geralmente senta para fazer uma entrevista uma pré-entrevista com a pessoa para saber quanto tempo ela tem na igreja onde ela mora se ela trabalha se ela é casada se ela é solteira procura saber tudo dela tudo 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 hoje em dia hoje não é tão difícil isso acontecer porque quando o pastor senta para conversar geralmente quando a pessoa fala assim não pastor mas eu sou empresário eu tenho a minha loja ah você tem a sua loja ah você tem a sua empresa não rapaz tem que ser obreiro tem que servir a Deus rapaz tem que ser visto tem que ser obreiro tá fazendo o que como membro tá nossa comer coisa mais sólida aí ele começa a jogar esse papinho por que? ele não tem interesse que você sirva ele tá interessado em que você na hora que a instituição precisar que ele precisar ele vai até você pra ó pra precisar disso aqui ó pra precisar disso aqui isso que ele vai precisar ele quer saber de você aí esses obreiros que mais trabalham são empresários que só podem vir uma vez ou outra uma vez ou outra no mês ele não se preocupa não fulano tá na fé e fulano tá na fé tá trabalhando mas aqueles que entram que tem que trabalhar todo dia que tem que botar o pão dentro de casa esses cães falam fulano você tá você tá se entregando mais ao seu trabalho do que a obra de Deus você tem que se entregar mais fulano você tá sumido fulano olha você cuidar pra você não enfraquecer você vai enfraquecer aí ele na reunião começa a jogar conversa fora começa a jogar conversa fora pros obreiros começa a jogar conversa fora então eu sei que é muita coisa pra gente falar mas exatamente assim eles selecionam as pessoas mais dedicadas as pessoas que tem a visão deles a condição de estar ali de estarem ajudando primeiro pra saber quem é quem primeiro pra depois eles levantarem ou consagrarem essas pessoas que a gente vai falar no próximo vídeo tá bom meu irmão pode ficar uma coisa muito profunda muito extensa mas o assunto é forte eu peço que nós vamos entrar em assuntos polêmicos aqui vamos falar coisa pesada e eu vou rasgar o verbo hoje eu tô muito calmo eu tô muito tranquilo é o primeiro vídeo nos próximos vídeos o pau vai quebrar pode divulgar esse vídeo aí divulga pro pessoal da IURD divulga lá pro Obreiro em Foco vai divulgando eu quero mais que divulgue porque o pau vai quebrar as escamas vão cair você vai assistir você vai ouvir o que você nunca ouviu na tua vida aí você no final vai saber se realmente você tem servido a Deus ou se você tem servido a homens tá bom meu irmão fique com Deus um grande abraço a todos vocês eu agradeço a sua inscrição peço que você continue compartilhando se inscreva nos próximos em todos os outros canais e vamos continuar aqui denunciando a hipocrisia e orando pelo inocente que Deus abençoe a todos fique com Deus e até a nossa próxima transmissão tchau